Pessoal, é o Xundi Rissaeda de novo eu queria compartilhar uma coisa com vocês vocês devem estar perguntando o que você está fazendo dentro de um buraco aqui, olha aqui a reta escavadeira lá o pessoal da propriedade nos emprestou a reta escavadeira por quê? porque a gente queria mostrar algo diferente muita gente perguntou por que o Chulosan de Campo Grande ele acumula tanta matéria orgânica produz tanta massa mesmo no cerrado esse tipo de solo por causa disso daqui gente eu tive a oportunidade aqui vou tentar dar um foco eu tive a oportunidade de conversar com a turma para pedir fazer essa trincheira aqui então, olha o sistema radicular dessa leguminosa que é o Chulosan de Campo Grande então, olha o nódulo aqui se vocês olharem olha o nódulo da fixação biológica de nitrogênio aqui aqui, olha o nódulo da fixação biológica de nitrogênio e aí, o que que acontece? olha o sistema radicular infelizmente eu fiz uma cagada aqui gente eu acabei arrebentando a planta antes da hora mas aqui ó tá muito mais aqui pra baixo né ó ó tá vendo aqui ó ficou aqui a outra ponta né e aqui ó tá lá pra baixo ainda tá lá pra baixo ainda e aí essa câmera tá mostrando bem outra coisa que eu observo vou afastar um pouquinho vocês conseguem ver essa camada aqui ó olha a coloração o tanto que ela mudou a cor desse solo olha aqui gente eu vou tentar elencar algumas vantagens tô bastante suado mesmo desculpa que realmente tá quente aqui embaixo e o que eu queria compartilhar algumas vantagens a primeira grande vantagem a descompactação e a aeração do solo ele vem descompactando ele vai aerando olha a grossura dessas raízes aqui ó ó olha o tanto que ele descompacta o solo gente ó ela vem descompactando olha olha gente olha ó ela descompacta mesmo ó ó tá vendo ela descompacta bem o solo certo ó ó não parou aqui ó tá vendo tô cavando uma só pra vocês verem na realidade ó ó olha aqui ó então não é conversa de japonêsinho não é conversinha pra boi dormir realmente a gente tem a oportunidade de mostrar graças ao carinho do pessoal da fazenda aqui genuinamente o que é o Chilosantros Campo Grande então ó não rebentou ainda consegui fazer com que não rebentasse né puta agora rebentei desculpa palavrão acabei rebentando ó ó a minha altura aqui né acho que eu tenho 1,92m brincadeira tenho 1,74m mais ou menos 1,75m e aí o sistema radicular passa dessa profundidade e como eu falei ela primeira vantagem a aeração e descompactação do solo certo segunda vantagem a reciclagem de nutrientes todos esses nutrientes que estão nessas camadas aqui é trazido para cima em forma de folha ó em forma de folha e depois quando ela morre ela se transforma nesse daqui ó matéria orgânica olha a matéria orgânica que ela produz gente olha que fantástico a terceira grande fantástica que eu vejo dentro desse sistema é o auxilio no controle do nematóide se ele auxilia no controle do nematóide gente ele auxilia no controle do nematóide platilencos rutilencos galha todos esses nematóides ele tem reduzido muito então isso possibilita uma agricultura muito mais sustentável é reduzir a quantidade de nematóide de uma maneira mais barata mais natural possível e a quarta a estruturação do solo que acho que é uma das coisas mais importantes que eu acho que ela realmente produz algo de diferenciado então essa foi a dica de hoje essa sacada se você gostou eu gostaria que vocês compartilhassem vocês curtissem a minha página vocês curtissem esse vídeo vocês comentassem para dar mais ideia mais ânimo para que eu possa continuar a fazer esse trabalho que a gente acredita muito e acredita que vamos desenvolver o cerrado vamos fazer com que solos anenosos produzam muito mais e quem tiver comigo está junto e vamos nessa obrigado obrigado e aí Obrigado.